Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 12, aqui pelo Programa de Oficinas Culturais da Unidade de Gestão da Prefeitura de Jundiaí. Nesta aula irei dar continuidade à nossa leitura pela pauta ou pentagrama. Nesta aula irei trazer mais um tema bastante conhecido e clássico, que é a música Over the Rainbow. Nesta música a gente irá continuar fazendo o estudo das notas, duração de nota e da leitura da nota no grave e no agudo. Essa música vai pegar os extremos, ela vai pegar aqui da corda Lá, quinta corda do violão, a corda Si, que vai ter uma nota Ré aqui na corda Si na terceira casa. Então, nesta música a gente vai estudar os dois extremos que a gente vinha vendo nas músicas anteriores. onde a gente estudou aqui as regiões média e aguda, né, do Sol ao Mi aqui da Solto, né, a nota Fá na corda Mi, ou no caso da música que eu passei anteriormente, que foi o Aura Li e o Brilha Brilha, que pegava aqui, ó, do Dó da corda Lá. Aqui o Mi na corda Ré, o Fá na corda Ré. Então, a gente estudou um pouco separado as regiões médias agudas e graves médios. Hoje a gente vai juntar essas duas regiões e pegar as notas. desde a corda Lá solta a nota Ré da corda Si. Então, vai do grave ao agudo. Vai ter uma sequência de notas maiores aí, uma região maior. Fazendo aquela análise prévia que a gente fez nas músicas anteriores, essas daqui, essa daqui, na verdade, ela vai continuar trazendo elementos que a gente já estudou. Então, se vocês perceberem nas aulas, vai ser, sempre vem agregando elementos novos, porém, mantendo elementos anteriores, que é importante para a gente fixar esses elementos e memorizar eles de uma vez por todas. Nessa música, as questões de simbologia que eu passei na aula passada, que foi as repetições, né, de compasso lá, a figura de repetição, o ritornelo. Ela vai continuar nessa música, chega no compasso 8 dela, a gente vai repetir do 1 para continuar. Ela vai aparecer a colcheia, que vai, nesse caso aqui, vai ser a divisão do poço, né, uma coisa importante, sempre olhar no começo da música, a fórmula de compasso. Então, aqui a fórmula de compasso é 4 por 4, ou seja, a gente tem 4 pulso em cada compasso. E aí, ela vai aparecer a colcheia, que é a divisão do poço, cada parte da colcheia, né, cada perninha vai valer meio tempo aqui, então, dentro de um tempo eu toco duas colcheias. Ela vai aparecer uma pausa de colcheia, que é o silêncio na música, né, toda vez que aparece uma pausa. Eu visualizo ela, eu conto ela, porém eu não toco, porque ela é silêncio. Eu só conto para mim tocar a próxima nota. E também vai aparecer uma mínima pontuada. Nesse caso aqui, vai ser, ela vai valer 3 tempos. A mínima está valendo 2 dentro da nossa música. Como tem o ponto que eu expliquei na aula passada, que ele vale metade do valor da figura, vai estar valendo 1 nesse caso. Então, 2 mais 1, a gente vai ficar 3 tempos mantendo essa nota. Então, basicamente, são esses elementos que aparecem. E outro que eu vou falar agora à parte, vai aparecer uma nota Fá sustenida, aqui no compasso 14 da música. Então, vocês vão ver aí, esse símbolo que parece um jogo da velha, um hashtag, que é um símbolo musical chamado Sustenido. Quando ele aparece, ele eleva a nota meio tom acima da nota original. No caso aqui, vai ser uma nota Fá sustenido. Então, o Fá, que a gente conhece, ele está na casa 3 da corda ré. Se ele eleva meio tom, nosso instrumento é dividido em semitom. A cada casa tem um semitom. Então, o Fá, que seria na casa 3, que ele é natural aqui, vai ser tocado na casa 4, porque ele foi elevado a meio tom. Então, Sustenido vem de Sustener, uma palavra que vem do italiano. Quer dizer, sustener ou elevar a nota, no caso da música. Então, essa nota vai ser aqui, na quarta casa, que vai ser o Fá sustenido. E, basicamente, é isso que aparece na música. Elementos que a gente já trabalhou e elementos novos para a gente ir acostumando com esses elementos na nossa leitura e na nossa prática. A nota Lá, que eu comentei, que vai ser essa nota aqui da quinta corda solta, que é o mais grave que a gente vai ter nessa música, ela está duas linhas suplementar abaixo do pentagrama. Então, essa nota vai ser tocada aqui na corda Lá solta. Vai ter uma nota aqui também, a nota Si, que vai ficar abaixo do Dó, um espaço abaixo do Dó, vai ter uma linha, e ela vai estar abaixo. Vai ser aqui na casa 2. E o restante das notas são notas que a gente já viram nas outras músicas e já conhece, como o Mi da corda Ré, o Fá da corda Ré, Sol solto, o Lá da corda Sol, o Si da corda Si solta, o Dó na corda Si na primeira casa, o Ré na terceira casa da corda Si, que vai ser a nota mais aguda que a gente tem nessa música. Então, eu vou tocar ela em 60 BPM, pra vocês verem como que fica e depois vocês acompanharem aí. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Repete o começo. Lá, colcheia. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Então é isso, vocês viram que eu faço a música repito o primeiro tema, tem as partes da colcheia no compasso 9 e depois no compasso 13 e na parte do compasso 12 tem a pausa de semicolcheia, então fica uma nota de três tempos que é a nota sol que é a mínima pontuada, tem uma pausa, eu toco no E do quarto tempo sigo a música, vai ter a repetição de colcheia no compasso 13 e no compasso 14 onde aparece o Fá sustenido então aqui eu fiz o Fá sustenido, pegando aqui o dedo 3 na quarta casa e o dedo 1 na segunda casa para facilitar essa abertura e aí eu mantenho esses dois dedos nas notas já, porque as notas são tocadas Fá sustenido e Lá e um detalhe importante aqui, dentro desse compasso, do compasso 14, mesmo as notas que não está com símbolo de sustenido no Fá, ela continua sendo sustenido porque está no mesmo compasso, então isso é uma regra da música se a nota manter o mesmo compasso, dentro desse compasso as notas vão se manter sustenido aquelas notas que se apresentou sustenido e aí você segue, mantém aqui, o dedo 3 e o dedo 1 para fazer essas duas notas aqui eu usei o polegar e o indicador para intercalar essas duas notas e no restante eu estou seguindo os dedos, tanto da mão esquerda quanto da mão direita que está escrito na música estudem ela aí, começa com calma, faça aquela localização de notas como eu comentei nas aulas passadas e aí quando localizou as notas, tanto da partitura como no instrumento vocês pratiquem ela importante também sempre praticar por parte pratica uma parte, memoriza bem vai para a segunda parte, memoriza até finalizar a música e depois poder tocar ela inteira de uma vez espero que vocês tenham gostado estudem bastante e até a próxima aula abraço, obrigado